Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn e aí apareceu pragas famintas aí. Eu tava dando um tempo aqui esperando o Queen terminar de construir a muralha. Nossa, que muralha, né? Olha só que legal, interessante, mais Ulfens aqui, ó. Vou colocar aqui pra domesticar. Ah, tá, eu não tenho. Tem que comprar, né, o Barry. Ó, mas eu tô com um comerciante muito bom aqui, ó. Vai resolver boa parte dos meus problemas atuais. Já, não, já tá contatado, já é só negociar. Ó aqui, ó. Eu tenho 1.340 de tecido, ele paga 90 em cada tecido. Muito forte, muito forte. Vou ficar aqui só com uns 500 de tecido só, pra eu fazer algumas roupas de frio aí, que o inverno tá chegando, né? É, ele também compra grãos. Eu tenho 4.800 grãos, eu não tenho nem espaço pra isso aí, ó. Então vamos botar aqui pra vender, vamos ficar com uns 1.000, uns 1.500, vai, de grão. Ó o dinheiro. Já tá dando quanto? 118k, show. E, quer mais? Inclusive, eu acho que eu vou ter que pagar o salário de mais alguém, então eu tenho que tomar cuidado. Eu vou dar uma segurada agora na venda de silício, né? Eu poderia até vender, talvez, eu acho que eu vou até vender essa, essa, essa colheita de silício aqui. Vou vender também. Ó, ele compra também a folha, mas eu tô sem nada de folha. Eu compro adubo também, vou vender todo o adubo. Só que já tá dando quase 200k. Ele vende umas besteirinhas aqui, mas eu não quero não. O problema vai ser eles levarem tudo isso pra dentro da, da cápsula, né? Mas eles se viram. Tem combustível, é, aceitar. Vambora. E aí eu vou começar a me preparar agora. Eu tô fazendo já novas prateleiras. Deixa eu acelerar aqui. Fazendo novas prateleiras já. A Samanta tá terminando de pesquisar, acho que o sono, né? Eu fiz uma aberturinha aqui, ó, pra eles poderem trazer as coisas pra cá, pra dentro. Olha lá, perfeito. E vamos começar a preparar aqui a parte das roupas, ó. Casaco de pele. É, eu acho que eu não vou ter pra fazer todos esses casacos de pele, mas eu posso, por exemplo, fazer o casaco que dá 8 de resistência ao frio, pelo menos. Então deixa aí até ter 4 casacos, certo? E aí de calça, a calça térmica. E tem a calça normal. A calça normal pode usar só tecido. É, a calça térmica tem que usar tecido e couro. Eu acho que eu vou de calça normal por enquanto. É porque eu só tenho tecido couro, tem que esperar um pouquinho pra sair, porque deu ruim, né? Faz aqui, é, mantenha 4 feitas. Ó, terminou a pesquisa do treinamento do sono. Tá carregando as coisas? Tá carregando. Por enquanto só trouxe o silício. Ih, será que eles vão durar? Acho que eles ficam mais um dia, tá? Acho que os comerciantes ficam mais um dia, então eu tô tranquilo aí. Deixa eu ver aqui se eu continuar fazendo a parte das roupas, a bota. Vai ter que ser o tênis mesmo. Vai ter que ser o tênis, até ter 4 também. Certo? E a touca eu já coloquei, né? Pra fazer. Apesar que tem o gorro, né? E tem o chapéu de pele. O chapéu de pele dá uma baita resistência e ele vai na cabeça. E eu já tenho, acho que todo mundo já tá com esse chapéu, então eu nem preciso fazer. Beleza, eles foram dormir, ó, porque eles tão meio que pelado, né? Eles tão de casaco de pele. Vamos ver o que que tem de roupa aqui disponível, porque tá chegando o inverno de novo. É, tá? Ok. Peraí que o Queen tá sem touca. Ó, tem mais um gorro pra ele. A cana tá de touca e casaco. O Grayson tá sem casaco e a roupa dele já rasgou, já. A Samanta tá sem casaco e a roupa dela tá indo pro saco e a nova tá com a roupa completa menos o gorro, tá? Beleza. Toma cuidado, né? Deixa eu botar aqui pra fazer, então, o outro gorro. Esse aqui, ó. Bota pra fazer até ter 4. Aí, beleza. Tem que esperar eles carregar agora a cápsula, né? Nossa, 3.3K. Será que eles conseguem carregar? Esse tá pertinho. Tá aqui, ó. O material tá aqui. Tão transportando já? Acho que dá tempo, sim. Acho que os comerciantes ficam mais um dia. Quando a gente tá em processo de carga, eles ficam mais um dia. Então, é só só dar um tempinho. Cada transporte tá trazendo 380, 10 transporte, né? Dá 3.800. Então, tá tranquilo, ó. Vai dar, vai dar tempo. Vai dar tempo que eu acho que tem salário vencendo já, hein? Eu não sei. Tem onde ver? Acho que a nova é a próxima vencer. Ou é a Samanta? É a Samanta, eu acho que é. Deixa eu ver aqui nas informações dela. Ó, pesquisei produção de cerveja. Sopa vegetariana, menina, feminino, 30 anos. Acho que não mostra, não. Contratou por... Ah, tá aqui, ó. 5 dias e 16 horas, ó. Então, vamos ver como é que tá, galera. Esse aqui é meu básico, básico, básico. A cana. 3 dias e 13 horas, é isso? Ah, não, mano. Era nova mesmo, putz. Ah, mano. Não tem como adiar? Pô, podia dar pra adiar, né? Perdi. Que sacanagem. Na hora que eu tava conferindo a cana, 3 dias e 12 horas. O Grayson, 22 dias e 12 horas. A Samanta, 5 dias... Ia vencer o de todo mundo já. Nenhum contrato. Não tem nada que eu possa clicar aqui que... Que faz com que ela fique? O capitão da nave decidiu aguardar, ó. Tá vendo? Só falta o adubo agora. Será que eu consigo manter ela? Putz, se eu também não manter ela. Deixa eu já... Contatar aqui e publicar mais uma oferta de trabalho que agora eu tô montado na grana. Tá pegando os adubos lá. Eu não devia ter colocado adubo não, viu? É pouco dinheiro e tá muito longe. Nossa, faltou uma quirelinha de... É, 1k de 1k. Por que que você tá indo pegar? Nossa, foi pegar 26. Tem que tomar cuidado com essas negociações. Ó, já aumentei a área de estoque aqui, ó. Já já vai tá cheio de tranqueira, porque eles vão começar a trazer aquela palha de lá pra cá, né? Um animal preen. Tá, o que que falta de recurso? 840, 1k, 3.3, 730, 4 de 4. Falta mais nada. Não quero renegociar, não. Atualiza. Vai, mano. Tá com combustível. Ah, ainda faltava um pouco de fertilizante ainda. Ah, agora eu tô montado, hein? Vai voltar essa nave aí cheia de dinheiro. Ela não foi embora, tá? Será que ela não foi embora porque eu tinha uma negociação sendo feita? Ou o Grayson já tá produzindo ali a roupa de frio? Voltou, 209k. É, ela tá indo embora. Tem alguma maneira de eu evitar isso? Não posso recrutar. Não posso bater nela, né? Não tem como bater nela. Não tem essa opção. Não é reward. Infelizmente. É, tchau nova. Pessoas melhores virão. E é aqui bem na hora de fazer as roupas, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma micrada agora na produção das roupas. Então, quem puder produzir roupa, pode produzir, ó. Não tem habilidade. E o Quinn pode costurar o casaco. O Vicente não tem. A Kana pode costurar o tênis. E o Grayson pode costurar. Já tá costurando. E a Samanta tá pesquisando ali. Tem nem opção. Não tá espelhado. Espelhado nessa aqui, ó. Aí. Samanta pesquisou a reserva de energia. Pode costurar o gorro. Aí. Botar essa galera pra costurar as roupas. Nessa micrada, né? Que o inverno tá chegando. Ataquezinho de nove animais. E já tá atacando direto. Ih, vieram, ó. Será que eles vão no muro? Eu acho que eles vão... Ah, tá. É porque esse muro tá fechando toda a base, né? Ele não conta com esse outro aqui, ó. Tá. Eu vou acelerar. Vou deixar ele chegar um pouco mais perto pra recrutar. Eu atacaram bem meu portão. Ah, mas só foi isso. Fica tranquilo que já já eu voei em vocês. Outra nave pra negociar, mas agora eu não tenho mais nada, né? É, não tenho mais nada. Talvez eu acho que eu só vou diminuir aqui tudo pra um. Os itens. Por quê? Porque aí... Eles vão criando só quando tiver necessidade. Deixar um disponível de cada. Fazer assim, ó. Acho que é mais inteligente. Tá lá, guardando materiais. Beleza. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. O Hugo. Tá de casaco. Não tem tênis pra ele. Não tem calça pra ele. Não tem casaco. Queen. Tem alguém sem casaco? O Grayson tá sem casaco. Pronto. Casaco pro Grayson. Um casaco pra Samanta, que é os dois que tava sem. Né? E aí eu posso tirar da fila o casaco. Aqui, ó. Limite atingido. Porque aí eles vão fazendo as outras peças. Um ataque animal. Olha que bicho maldito. Só veio bater no meu portão mesmo. Portão não. Ele bateu na cerca. Caramba, bicho é forte. Duas pauladas. Ele... Por que será que ele tá quebrando ali? Ele faz parte de algum ataque? Ah, tem esse grupo me atacando aqui, ó. Gente, eu tenho 209k. Me ajuda aí, pô. Manda aí, sobrevivente aí, que eu quero pagar o povo. Tecido eu já vi que dá bastante dinheiro. E aí agora eu vou guardar esse estoque de... De grãos aqui. Pra fazer mingau durante o inverno, tá? Mas chegando na próxima estação. Na próxima primavera eu já começo a produzir minha cerveja. Tão atacando ou não tão? Que aí, vocês vão ficar me enrolando aí, mano? Tão, tô atacando. Botar meus bichos pra trabalhar. Recruta aqui todo mundo. E vem pra cá. Ah, vem pra cá. Aí, boa. Sai daí, Queen. Aí, beleza. Vem pra cá, todo mundo. Pronto, aqui é safe. Todo mundo de casaco e descalço. Muito bom. A galera vem. Deixa eu até acelerar aqui, que aqui vai ser tranquilo. Olha lá. Cheio de armadilha. Pode vir, pode vir, pode vir. Tá todo mundo convidado. Já era, né? Só liberar. Uma da tarde. Vamos, gente. Bate. Obrigado. Pronto. Ó o Queen não consertar as cercas. Chuvinha boa, hein? Caramba, vai parar de chover mais. Ó, tá plantado aqui, ó. A taxa de crescimento, o crescimento médio tá em 44%. Eu acho que não dá tempo. Eu acho que não dá tempo até chegar o inverno e as temperaturas despencar. Por falar nisso, aqui dentro já tá ficando frio. Vamos acender as lareiras de volta. Infelizmente, não tem nenhum tipo de automação pra isso. Reabastecer e acender. Reabastecer e acender. Reabastecer e acender. Aqui o inverno tá chegando. Então, eu tenho 6K e 800 de feno. Parece que tá consumindo bem o feno, hein? Será que tá contando com esse aqui como disponível? Acho que não, né? É, porque... Eles tão comendo bem, tá? Porque eu cheguei a ter 12K de feno. Então, tem que tomar cuidado aí com o tamanho do rebanho. Ainda mais porque a minha ideia é construir outro galpão aqui do lado aqui. Que vai ser onde eu vou plantar os meus recursos básicos aí pra sobrevivência. Que aqui ao lado aqui seria outro galpão. Que eu acho que nem dá pra fazer, né? Deixa eu ver aqui, ó. Telhado de feno. Aqui a altura mínima, né? Seria aqui, ó. Pera aí que eu acho que não deu pra ver direito. Que eu queria ver. Cinzas tóxicas. Só pra atrapalhar o crescimento das plantas. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Se vai pegar ali. Eu não tô conseguindo ver ali. Se vai dar. Telhado de feno. Começa daqui. Não vai, ó. Não vai. Aqui seria o máximo. Nem aqui da... Ilha da mãe. Esse terreno irregular é uma porcaria, né? Atrapalha tudo a construção. Eu queria mais alguém pra me ajudar aqui na colônia. Faz dois dias e oito horas já que eu publiquei um anúncio e ninguém apareceu. Me ajuda aí. Ó, o Queen tá construindo o restante do estoque. E a galera tá fazendo as roupas, ó. Aos poucos eles tão se vestindo, ó. Olha lá. Produzindo calça. Produzindo calça. Aqui eu já não me creio mais, tá? Aqui eles já tão no automático, já. Essas escolhas aí é eles mesmos. Produzindo calça, ó. O erro do jogo, sabe o que que é? É que ele não consegue determinar que uma pessoa já está produzindo determinado item. Então o que acontece? Os quatro vão produzir calça ao mesmo tempo porque não tem nenhuma calça. E aí se um deles termina a calça, o que que eles fazem? Eles param todo mundo de produzir a calça e colocam como item inacabado aqui na estante, ó. E coloca a calça como item inacabado aqui, ó. Três itens inacabados na estante. Três calças. E aí fica só ocupando espaço essa porcaria. O certo era ele determinar, ó. Tem alguém produzindo a calça que só precisa de uma, né? Deveria ter uma opção ali de... Igual no reward, né? Que tem lá do contar equipado, né? Que seria mais ou menos a mesma coisa. Só que aí contar produzidos, né? Ou sendo produzido. Seria interessante uma opção dessa. Porque aí eles ficam deixando um monte de coisa... Opa, contrato aí. E agora sim. Claro, eu aceito, mas vamos pechinchar. Não importa o que você é. Eu quero gente pra trabalhar. Pode entrar. Gerenciar aqui. Cronograma. Ah, foi buscar, né? Esperar ele voltar. Preciso matar mais insetos pra fazer mais combustível. Beleza. Seja bem-vindo, Mayr. Cronograma. Copia e cola. Beleza. Aí, ó. Bem na hora. Inspirou o contrato. Nossa, ela tá querendo 36 mil. Pra ficar mais meio ano. E se eu pagar 108 mil por 2... É, mas aí é embaçado, né? Sai mais barato, mas... Complicado. Aqui a gente tá falando... De uma economia aí de 12 mil. Se eu contratar ela por mais um ano. Só que em 6 meses dá pra fazer muita coisa. Em meio ano, né? 6 meses não. Em meio ano dá pra fazer muita coisa com ela. Por enquanto eu vou me manter assim, que eu sou meio pobre, né? Vou colocar aqui a arma do Mayr. A lança do Mayr. Ele veio equipadão, né? Legal, ó. Umair. Deve ser o nome dele. Como é que tá os equipamentos? Tem sapato já? Não tem. Tem camisa? Não tem. Tão produzindo calça de novo. Olha lá, tá vendo? Todo mundo... Ah, não. Dois só. Tem um produzindo sapato. Deve ter saído um sapato aqui, né? Nessa brincadeira. Não, saiu não. O mais importante é que eles estão produzindo. Isso pra mim é o que importa. Porque vai entrar no inverno e vai estar todo mundo vestido. E aí eu descobri agora, né? Pra que serve o cofre, né? O cofre é porque quando eles entram em depressão, né? Quando eles têm reação ao estresse, eles acabam roubando, né? Eles têm roubo também na hora de reagir ao estresse. Mas eu fiz a pesquisa da parte de energia e aí eu já posso construir uma bateria que custa 5 e não dá pra construir porque eu teria que fabricar meu próprio eletrônico. Então seria legal eu colocar na sequência das pesquisas aqui a fabricação de eletrônico, né? Pra liberar... Porque aí eu faço na mesa isso aqui. Seria interessante eu já começar também a plantar o meu silício de novo. Porque eu comecei as separações aqui. Tenho que fechar essa cerca um pouco mais, certo? Tenho minha cerca externa, né? E tenho minha cerca interna. Se eu não pegar os gravetos... Ó, o que eu falei pra vocês das plantas, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Já tá com o crescimento parado porque a temperatura tá 0%. Tá frio demais. Já não tá mais rolando já o plantio. Agora é só quando acabar o próximo inverno, infelizmente. Bom, pelado aparentemente não tem mais ninguém, ó. Ó, o que tudo indica, tá todo mundo vestidinho. Dormindo de bunda pra cima. O Hugo, ó. Tá certo. Certinho. Dormindo de bunda pra cima no quartel. Os bichos toda hora vêm atacar o meu muro aqui, ó. Eles não gostam do meu portão, viu? Aqui, ó. Eles vêm e atacam o portão e depois vão embora. Eu só não sei o que é que desencadeia esse ataque. E é só no portão mesmo que eles vão, ó. Mas é bom, né? Anotar essas informações. Porque isso depois pode ser aproveitado pra alguma coisa. E aí o Queen vai tentar vir aqui pra arrumar. Então eu vou tirar o conserto aqui, ó. Não vou botar o Queen pra consertar isso aqui, não. Só vou remover e vou fazer o portão normal, o muro normal mesmo nessa parte pra eles parar de atacar. A temperatura tá frio já, hein? Mas tá todo mundo agasalhado. E aí, deixa eu colher esse silício aqui. Não dá pra colher. Temperatura. É a temperatura. Infelizmente é a temperatura. Menos 30, 50. Por que a temperatura tá dando... Tem uma coisa errada com essa silicina aqui, porque ela deveria tá crescendo, pô. 2 graus, tá? O solo é 100% pra ela. É, agora ela voltou a crescer de novo. Ou tava à noite? Não, não tava não. Era meio-dia, pô. Olha lá, a taxa de crescimento tá aumentando. 40%, né? Que isso aqui é a soma, né? Pra quem não entende, tá? O solo, o tipo de solo que a planta tá, quantos por cento faz ela crescer, certo? E a temperatura, se tá no range da temperatura que a planta cresce. Ó, já começou a cair de novo a temperatura, não sei por quê. Então, a taxa de crescimento é a média dos dois aqui. Da temperatura e do solo. E tomei outro ataque. Ah, e tá atacando meu outro portão. Tá vendo? Eles só atacam o portão. E eles não estavam atacando antes. Cancelar aqui, remover. E fazer o murinho de volta aqui. Já que eles não gostam de portão, eu coloco o muro. E voltando aqui. Aí a taxa de crescimento, né? Que é o resultado da temperatura e do solo. Ela é 20% do tempo total de crescimento da planta. Então, por exemplo, a silicina, ela demora... Deixa eu ver aqui. Mais fácil ver aqui. Não consumíveis. Oito dias. Tempo pra colher a silicina. Oito dias. Então, isso significa que se tiver 100%, o rate de crescimento, vai ser exatamente oito dias que eu vou conseguir colher. E aí, o que muda isso? A chuva diminui esse tempo. E adubo diminui esse tempo também. Então, é assim que funciona. Então, se eu tô a 20% do total, então isso quer dizer que eu tô a um quinto. Vai demorar cinco vezes mais pra crescer com esse rate atual. Acho que agora deve estar zero. Tá 10% agora. Dez vezes mais. Agora vai demorar pra crescer. Ou seja, 80 dias se permanecer dessa forma aqui. 80 dias. É assim que você determina o crescimento das plantas. E o Queen tá indo lá construir a cerca. Eu preciso esperar que eles tirem esse material do chão aqui, senão vai acabar estragando. Já tá em 61%. Tem muito feno jogado lá no chão. Eu vou tentar contatar aqui uma nave de defesa. Ou os contrabandistas. Vamos ver o que os contrabandistas tem pra nós. Buscar contato. Os itens vão mudando, né? A parte boa é isso aqui. Os bichos tão tudo com alimentação. É isso que eu queria. O problema é que eu tenho exatamente cinco eletrônicos, né? Esse é um problema. Porque se eu tivesse pelo menos seis, eu faria uma bateria e uma turbina, pelo menos. Mas o ideal é começar com pelo menos quatro turbinas. Pelo menos quatro. Tá dando limite atingido aqui pra um monte de roupa. Vamos ver. Tá equipado. Tá equipado. Tá equipado. Tá equipado. Tá equipado. Tá sem tênis. Ok. Ele tá de tênis e tá sem casaco. Faltou produzir camisa, né? Ataque de animal. O que esse bicho quer aqui, mano? O que esse bicho quer? São meus já. Ele ficou preso pro lado de fora e ficou pistola. Certo. Esse inverno vai ser mais tranquilo que o anterior, né? Boa reserva de comida. Todo mundo... Ahn... Olha aí, ó. Aumento de salário de 5%. 49.613 por mais meio ano. Tá ficando cara, hein? Você é cara, hein, fia? Tá, vou pagar. Sobrou 100k. Animais agressivos. 27. Mano, eles vêm atacar o portão mesmo, ó. O problema são os portões. Ah, tá. Eu falei tudo, né? E só não falei aqui a colheita, né? O que que é? Isso aqui é o total, né? Que é quanto falta pra fazer a colheita do local. E esse aqui já tá com crescimento em 100% já. Isso que tá mostrando ali, ó. Crescimento 100%, colheita 100%. Ataque de animal. Vamos lá. Ô, rapaz. Aí vocês me pegaram desprevenido, pô. Deixa eu trazer essa galera pra cá. Recrutar. Vem pra cá. E acelera o jogo. Bora, 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 bora. Ah, se vocês for pegando no combate aí no meio do caminho, vocês se viram. Ih, o bicho pegou ali, ó. Deu ruim pros besouro. Então vou lá. Vamos brincar lá também. Aí, ó. Acelera. Ih, rapaz. Deu ruimzão pros besouro. Olha lá. Já era. Só dispensar. Esse aqui ficou bem machucado. O legal é que dá pra treinar a cura, né? Dá pra treinar a cura do... Da galera com os ufem. Deixa eu pôr as camisas pra fazer aqui também, que eu não coloquei camisa. Aqui na... Na sequência aqui, ó. É... Não, não é calça. Costurar blusa aqui, ó. Faltou a camiseta. Pra manter pelo menos uma. Tecidos eu ainda tenho. É, não. Eu tenho dermossuber. Achei que eu tinha tecido, mas é dermossuber. Mas tá bom. Deu pra fazer roupa pra todo mundo. Ninguém vai morrer de frio no inverno, não. Isso é o mais importante. Talvez eu faça mais uma plantação dessa aqui de tecido. Porque eu gostei, viu? Eu gostei do valor do tecido aí na entrega. Mas eu acho que tá na hora de eu mudar essa... Esse layout aqui, viu? Acho que eu vou meter aqui, ó. Uma cerca. De graveto mesmo, sem problemas. E ela vai pegar aqui por trás da nave, ó. Pra eu poder aumentar essa área aqui. Até aqui, ó. Né? Porque aí fica mais seguro. Pra eu poder desfazer essas cercas aqui. E daqui pra cá também. Pode ser, né? Pode ser. Porque a bunda não prejudica. Pronto. Morreu mais um bicho meu. Pode talhar. Já vai lá, Hugo. Resolve isso aí pra nós. Pode dar essa micrada aí. Vai morrer mais um aqui, ó. De sangramento. Tinha esquecido, né? Eu tô com a receita do... Criar tecido de feno. É uma receita muito específica, né? Ela não é tão útil assim, não. Porque demora pra fazer, ó. Demora e faz pouco. 10 feno, faz 20 tecido. Demora demais. A colheita é muito mais rápida. Ó, chegou a nave aí. Vamos ver o que ela tem de bom. Vamos ver o que ela compra. Ela vende placas de circuito. Ela compra tecido também. E ela paga 65 por tecido. Paga mais do que o outro. Pensando aqui em comprar umas... 4 placas. 1, 2, 3, 4 placas de circuito. Pra eu poder fazer minhas turbinas. Aí eu faço 4 turbinas e 1 bateria. E aí já dou início. Pelo menos na parte... É, mas de qualquer maneira... É besteira fazer isso porque... Eu vou ter energia e não vou ter os equipamentos pra gastar energia, né? Besteira. Pode cancelar. O contrabandista pode ir embora. Não tem como mandar os caras ir embora, né? Isso é muito ruim. Aí, ó. Samanta terminou a... Criação de eletrônicos, né? E agora eu posso fazer na parte de produção. É só que eu preciso de energia, né? Pra fazer a bancada de solda. Eu não preciso... É, de qualquer maneira... Eu vou ter que comprar sim. Vou ter que comprar, mas eu acho que eu não tenho combustível pra ir comprar. Eita! Tá tudo enrolado aqui. Eu vou ter que... Os ruffins ficaram aqui dentro, ó. Melhor pra mim. Melhor pra mim. Só um bom ataque de inseto, então... Né? E nesse ninho aqui, ó. Apesar que esses bichos aqui, eles também são interessantes pra... Nem observei eles ainda. Pô, apesar que tem uma coisa que eu não parei pra pensar ainda, né? Se algum desses caras comprarem nanotubo... Aí fica bem interessante pra mim. Porque deve ser caro o nanotubo. Sem armas. Quebrou a arma dos caras, pô. Pega aí seu arco. Pega sua lança. Pega seu arco. Pega sua lança. Que ninguém fica pelado e sem arma aqui não, pô. Aqui acabou essa época. Agora todo mundo tem casaquinho aí, ó. Que bonito, ó. Bacana, dormindo. Quero ver quanto eu vou ter de cereal quando terminar o inverno. Nossa, eu tenho 2.200 de adubo de volta. Eu acho que eu vou ir buscar essa carne de inseto, hein? Porque aí se eu contatar os contrabandistas... Deixa eu publicar mais uma oferta de trabalho. Apesar que eu acho que num... 2, 4, 6, 7... Putz. Tá, vamos lá. Vamos publicar mais uma. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso fazer combustível, porque senão não tem como negociar. Eu vou pegar essa galera toda. Recrutar. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Eles vão tomar uns hits aqui, tá? Não tem jeito, mas eu preciso... Já mexi com montagem amadora e tenho uma vaga lembrança de como células de energia são feitas. Deve ser possível pesquisá-la sem uma amostra. E esperou todo esse tempo pra contar? Desbloqueei a montagem de células de energia. Tá bom, né? Eu fui fazer a mesma pergunta, né? E esperou todo esse tempo. Vamos ver se eu consigo... Forçar esses bichos a me atacar. Que aí eu pego a carne de inseto e ao mesmo tempo... Vamos voltar, volta, volta, volta. Onde o Hugo vai, mano? Onde o Hugo vai? Volta. Eu vou me prender aqui, né? Vou me prender aqui. Porque os grandão estão vindo, ó. Ataca, 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 ataca. Tem que pegar os grandão. Vai, mano. Se inventou agora, se vira. Morreu. Certo. Ataque os pequenos aqui agora pra tirar de cima da galera, porque senão vai dar ruim. Não sei se foi uma boa ideia não, viu? Aí, mata esse aqui agora, que já tá no osso. Agora esse aqui... Aí fica quase tudo resolvido. Tá, antes de curar o povo... Mata esse aqui. Boa. E destrói o ninho. Tem mais um aqui, ó, vacilando. Vai, 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 vai. Taca o bicho, mano. Pronto. Destrói o ninho. Aê! Pode dispensar todo mundo. Agora eles não voltam mais. Pera aí. Deixa eu ver quem é que pode talhar isso aqui. O Hugo pode talhar. Pode talhar os quatro. E o restante, quem é que pode talhar? O Queen. Aí. Pegar essa carne de inseto pra fazer. Né? Dois coelhos numa cajadada só. Apesar que é 50, né, de carne de inseto. Deu quase nada. Samanta tá em emergência médica. Tá bom. Uma produção de combustível vai dar pra fazer. Tão levando 80. É... O que que tá faltando? Não tem o bandagem? Hora, hora. O Maíra, você sabe fazer bandagem? Cria aqui. Cana, sabe fazer bandagem? Cria aqui. A galera vai sangrar até morrer aí, ó. É bandagem mesmo, ó. Tá, 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 tá. Várias. Só faz de duas em duas. Meu Deus do céu. Aí, vai tratando o povo. Samanta tá zoada. Hugo sabe fazer bandagem? Queen sabe fazer bandagem? Não sei se é uma boa ideia. A Samanta precisa ser curada. Olha ela aqui, ó. No escurinho do cinema. Cinco por hora ela tá perdendo. Quatro por hora. Três por hora. Acabou as bandagens? É o pior que eu tinha colocado pra fazer e esqueci, né? Vou ter que rasgar aqui duas peças de roupa. Esse casaco aqui, ó. Ah, eu não posso cancelar o casaco. Que ótimo. Cadê as peças de roupa? Eu tenho peças de roupa sobrando. Aqui, ó. A calça. Pode rasgar. Vai lá, Queen. Quinze tecido. Dá pra alguma coisa? Sei. Fabricar bandagem. E o Vicente... Criar bandagem também. Aí, boa. A Samanta vai morrer. Ó o micro. Tá perdendo três por hora. Não, era nela, pô. Aí, boa. Não sobrou nada? Não. Ainda bem que eu tenho feno, né? Acho que ninguém vai morrer, não. Mas eu precisava fazer aquele ataque, mano. Eu precisava arriscar. Aí, pronto. Curou tudo. Ela não morre mais. Beleza. Agora é só esperar ela se curar. É... Infecção moderada. Eu não tenho nada de antibiótico. Deveria ter. Não deveria, não. Meus animais lá fora enlouquecendo. Quer entrar pra comer. O Queen visitando o Draco. É muito folgado, mano. Mas a pegada é aqui, ó. A Samanta já tá em recuperação. Pegou duas infecções, né? Uma no braço esquerdo e uma no pé direito. A Samanta, por incrível que pareça, não pegou infecção nenhuma. O Grayson. Infecção. E a Kana. Tá com dois furos ainda. Tá sangrando três por hora. Eu não fiz a receita do antibiótico. Não fiz. Vou botar os caras pra pesquisar antibiótico aqui. Porque a infecção tá feia. No Grayson. Ela tá sangrando um por hora. Ainda. A Samanta, você já não consegue ajudar, não? Porque você tá machucada, mas não exagera também, né? Ela tá descalço. Acho que os bichos arregaçaram a roupa dela. Porque tomar dano danifica a roupa. Aí, beleza. Pesquisa de antibiótico feita. Agora eu venho aqui e coloco... Fermentar antibiótico até ter uns 30. Tá bom, né? Certo? E mando o antibiótico lá pra cima. E pode começar a fermentar antibiótico. Aí, boa. O combustível fica pra depois. É meio que rápido, né? Essa fermentação do antibiótico aqui é... Tranquila. Mostra aí, não mostra? Qual é o tempo que demora? 12 horas. Olha o Queen produzindo sapato que rasgou. Olha como é que tá. Saúde do povo, tratada. Infecção leve na perna. E o Grayson, infecção severa no braço esquerdo. Dá pra amputar? Não dá. Você vê? O cara morre e você nem percebe. Ele tá com infecção severa no braço e, tipo... Tá de boa. Tá aguardando o tratamento. O antibiótico já tá no meio do caminho já pra ser produzido. Será que o Grayson aguenta? Tá severa, mano. Isso aí não, viu? Severa já é o último estágio. 66%. Ah, Grayson! Se morrer, também morreu, tá? Porque já ia ficar muito caro. Já na próxima vez. Então... Ó, nave de batalha. Deixa eu ver o que ela tem de bom aqui pra mim. Ela não vende placa de circuito. Vende comida. Não vende... Tá vendendo roupas, né? Várias roupas eu não vou comprar. Tá vendendo arma, mas... Tô fora. Ah, e o kit médico, mas eu não tenho combustível. Caramba, hein? Não deu tempo de fazer o combustível. Eu troquei a receita. Ó, tem 18. Ela vai ter que deixar terminar o antibiótico. Aí, saiu o antibiótico. Boa. Trata, 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 trata... Aí, tratou. Uh, beleza. Ninguém morre. Ah, agora eu tenho antibiótico. Dá com pau em doido. Já era pra eu ter feito essa pesquisa, né? Eu vacilei. Eu tava já com os grãos já disponíveis. Já era pra ter feito, já. Não tinha motivo nenhum pra não ter feito. Entramos no inverno. Todo mundo vestido, né? Samanta. Tava sem sapato. Agora ela tá de sapato. Certinho. Vamos ver como é que tá a roupa aqui de todo mundo. Ok, ok. 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 E ok. Bom, esse inverno vai ser bem mais tranquilo. Show de bola. Não deu pra fazer... Não deu pra evoluir muito nesse episódio. É porque foi mais eles pegando as coisas, né? Eles estão transportando ainda pra lá, ó. Né? Pra não estragar. Porque não vai acabar estragando esse feno aqui. Já tá em 59% essa ponta aqui, ó. Né? E aí eles conseguem limpar tudo isso aqui até a próxima estação de plantação. Que aí eu vou caprichar na produção de tecido. Porque eu sei que dá muito dinheiro tecido e fácil, né? Dá um dinheiro fácil. E lá vem esses bichos voadores. Onde é que eles estão? Tá. Vamos esperar acabar esse ataque pra finalizar o episódio, né? Pra ver se alguém... Se alguém morre. Bom, pelo menos... Hum, eu não tenho bálsamo, né? E esses bichos da queimadura. Como é que eu consigo produzir bálsamo mesmo? É aqui mesmo, né? No criação. Só que eu não tenho a... O cintimelo eu não tenho. Era com cintimelo. Poderia ter plantado. Já que eu já pesquisei ele. Pesquisei nada, mano. Tá lá do outro lado da tela o cintimelo. Achei que eu já tinha feito a observação. Na verdade eu já fiz sim, ó. Tem pra colher 16. Tá. Beleza. Então eu vou ter cintimelo. Ok. Eu só não tinha colhido. Eu só observei. Eu vou ter que trazer todo mundo pra cá, pra baixo do galpão. Eu acho que eles vão atacar meu... Ó, já tá atacando o muro. O portão. Eles atacam portão, mano. Os bichos não gostam de portão. Eu acho que eles vão atacar meus animais. Se eles se distraírem com meus animais, beleza. É GG. Que inclusive é o que tá acontecendo o tempo inteiro, né? Os bichos vêm atacar e se distraem com os animais. Deixa eu já pôr aqui pra minerar. Quando alguém quiser minerar o ninho de... Ah, eu tenho que observar primeiro. Esqueci. E aí eu vou entrar em contato depois com as colônias que querem material bruto pra ver se eles compram o nanotubo. Se eles comprarem, aí é GGzão, né? Porque deve ser caro pra cacete. Vai dar muita grana. Eu tenho que entrar em contato com a colônia de... Colônias externas. Vieram? Vieram os 18. Vamos lá. Recruta. Vem pra baixo do... Telhado. Aí eu vou pegar o Hugo Vino. Eles não tão atacando meu... Daqui vocês conseguem atacar? Consegue. Um já foi. Dois já foi. Tem que ser na manhinha. Três já foi. Cadê eles? Ok. Cadê o resto? Ah lá. Eles tão vindo daquele esqueminha lá. Eu preciso descobrir como é que faz pra fazer isso de maneira proposital. Tá? Pra que eles venham em fila indiana assim, ó. Eles evitam de passar por cima dos muros. Eu não sei como é que faz pra fazer isso. Mas é possível. Tem alguma mecânica que você obriga esses bichos a virem assim, ó. Como se eles estivessem andando. E aí, Hugo? Você vai ficar parado olhando aí atrás? Tranquilo, ó. Vai ser um ataque de boa. Achei que ia dar trabalho. Deixa eu acelerar aqui. Ah lá. Eles quebraram o muro e agora eles vêm pra dentro voando. Como se nada tivesse acontecido. Deixa eu pegar a galera toda aqui. Tem um aqui. E cadê o outro? Acabou. Achei que ia ser mais difícil. Opa. Libera todo mundo. Tem antibiótico. Beleza. Não me queimei. Mas eu preciso ir lá fazer a colheita do bálsamo. O Maí já tá dormindo já. Mas eu vou coletar ele aqui, ó. Que aí já libera a receita pra eu plantar na próxima estação os sentimelos. Olha lá. Tá indo colher. Muito bom, galera. É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Esse inverno vai ser muito mais tranquilo que o outro. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Opa, peraí. Oferta de contrato. Bem no finalzinho. Han. E aí, Han. Como é que você tá? Pechincha. 24.750. Venha. Pode vir. Beleza. 2, 4, 6, 7, 8 pessoas de novo na base. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí, Han. E aí, Han. E aí, Han. E aí, Han.